O oferecimento Unimed Cuiabá. Quem tem, tá bem. Conheça a exclusiva coleção CP Premium Casa Prado. Olá, internautas do blog do Anterno. O vereador Torino de Souza foi de uma felicidade rara ao tratar de um assunto que desagrada quase toda a população cuiabana. Ele quer e acertadamente quer que a Prefeitura de Cuiabá rompa o contrato com a CAB Ambiental. Por quê? Porque segundo ele, e a população percebe claramente isso, a CAB não melhorou em nada, em absolutamente nada, os serviços de água e esgoto na capital matogrossense. Isso é para acabar com aquela história de que o que é público não presta e o que é da iniciativa privada toca com eficiência. Está aí a prova. A CAB é uma empresa privada. O governo do prefeito Chico Galindo entregou o saneamento básico, a água tratada e o esgotamento sanitário para que ficassem aos cuidados da CAB. E a cidade continua sem água e sem ver o esgotamento sanitário tratado. O Toninho está coberto de razão. O prefeito Mauro Mendes diz que mandou fazer uma pesquisa. Mas tanto o Toninho quanto o prefeito Mauro Mendes, eles precisam acertar um detalhe. O que é que diz o contrato da CAB? Por quê? Para romper esse contrato que não deveria ter sido celebrado, agora é preciso ter garantias de que a empresa está realmente descumprindo o contrato. Porque senão, mais uma vez, Cuiabá é quem vai pagar a conta. Chega! A Câmara não poderia ter aprovado o que aprovou. O Chico Galindo não deveria ter privatizado a questão da água e do esgoto. Mas agora, para retomar para o setor público, é também necessário se cercar de garantias para não aumentar os prejuízos do cidadão. Porque, no fundo, quem paga a conta somos nós. Até amanhã.